Caso não, você fica aqui na ponta? Aí vocês deixam a janelinha aqui, para quem chega atrasado vai sentar na janelinha. Sentaram do lado do Mussum, não? Já entregou que era o Mussum, né? Beleza. Gisele, o palco é seu, você pode ficar tranquila, aqui é tudo calmo, a gente está em paz. Agora você cuida daqui, vou deixar na tua mão, em ótimas mãos. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Oi, oi, boa tarde. Bom, a gente ia fazer uma coisa bastante informal, eu preferiria que vocês aproveitassem que ainda não está lotado e se concentrassem o mais para frente possível, porque por mais que a gente berre aqui, a concorrência é grande e eu imagino que vocês tenham muita coisa para escutar e para perguntar. Então, eu recomendo, de fato, também aos convidados, apesar do microfone berrarem à vontade, porque aqui é difícil de escutar mesmo. Eu vou passar, óbvio, a palavra para eles, vocês não vieram me ver, vieram escutá-las. E eu vou pedir uma coisa de vocês, cada um de vocês fazer uma apresentação breve, não revelando necessariamente ainda who is who, mas introduzindo aí a sua pertinência ao tema e, na sequência, a gente já começa a abrir para as primeiras perguntas de vocês. Bom, não tem grandes limites de tempo, mas, enfim, nada de falar duas horas sobre si. É, vamos testar aqui o microfone primeiro. Dá para escutar bem aí? Acho que dá, né? Tranquilo? Bom, seguinte, é uma introdução sem falar quem eu sou. Tem tanto, na primeira rodada. Mesmo porque eu acho que... Muita gente já sabe. É, a internet é a internet, né? É difícil esconder as coisas assim. O pessoal acaba descobrindo. Inclusive, é bem difícil a gente descobrir quem é o Mussum aqui, né? Eu estou na dúvida aqui, eu estou bem na dúvida. Bom, eu tenho um blog aí de humor. Talvez vocês conheçam. Oh, Rafa Gnome ali, que bonitinho. Talvez vocês conheçam aí o blog de humor. Temos um Twitter relativamente relevante, dependendo do que relevante signifique para cada um. A gente tem um Twitter até bem seguido, dentro das mídias sociais em geral. E estou chegando aqui na Campus Party. Na verdade, cheguei ontem. Fiquei um tempinho, até de noite. O pessoal de blog acabou saindo para comemorar aí a união do pessoal. Estou hoje, vou ficar até domingo. Antes disso, também não participei, então não vi direito essa parte de apagão. Para mim é novidade, acabei não pegando. Bom, estou aqui também para, assim como vocês, curtir o pessoal, a galera mais geek aí. Ter um feedback também para o blog, que é interessante para mim. Bem, eu sou o Tiago. Eu tenho um blog que é mais ou menos conhecido. Eu comecei com um blog que chamava Assalto o Frango, onde eu postava notícias de 10 anos à frente. Então, era um blog que mostrava como a Britney ia ficar daqui 10 anos, como a Gretchen, enfim. Era tipo meio tosco. E na intenção de inventar alguma coisa nova para o blog, eu acabei criando uma personagem, assim, de brincadeira. Eu montei um blog em duas horas. E esse blog, tipo, no primeiro dia de vida dele, teve 20 mil acessos. E aí, o que era para ser só uma brincadeira, acabou, tipo, já fazem quase dois anos já de blog, que é o blog da Clayciane. Pode falar? Que isso? Pode. Então, eu sou autor do blog e cuido também do Twitter da Clay. E aí, acho que é só. Meu nome é Leandro, tenho 27 anos. Oi? Mais alto. Tá me ouvindo aí, galera? É, meu nome é Leandro, tenho 27 anos. Tenho um blog e tenho um perfil no Twitter de um negão bebum. Não é o Mussum, não. E tenho meu perfil há dois anos já. Comecei com uma brincadeira no Twitter, como forma de homenagem ao humorista. E a galera curtiu, começou a retwittar, a divulgar. Até que, com seis meses de perfil, uma revista me procurou para fazer uma entrevista. E aí, deu um boom de mais de 20 mil seguidores no meu perfil. E aí, eu criei o blog, também relacionado à bebida e humor. E, graças a Deus, também, bastante visitado. A galera curte bastante. E vamos ver aí. Vamos falar sobre um pouco, falar um pouco sobre o perfil fake hoje. Antes de abrir para vocês, eu queria ver se vocês não querem fazer uma pergunta um para o outro. É, vocês perguntarem entre si, enfim, ou comentarem alguma coisa um do outro para o público entrar depois. Eu acho legal, assim, a gente saber, pelo menos, uma dúvida aí, que talvez seja de outras pessoas. Talvez seja dúvida também de outras pessoas aí. Querendo ou não, acho que os três não deixam de ser perfis polêmicos, principalmente da Klesiane, né? Queria saber como é que você consegue lidar com... Justamente o que a gente vai falar, esses trolls, haters e as fins. Porque, assim, você deve receber bastante crítica, né? Eu sei como é que é. É, eu acho que você pega todas as replies que você recebe do Twitter, eu acho que 20% é de mensagem xingando, ou falando... Ou xingando porque acredita na personagem, que é uma evangélica, ou, tipo, me xingando. Quem já me conhece, quem já me viu em algum lugar, acaba me ou mandando e-mail, né? Já aconteceu, essa semana mesmo aconteceu, eu estava na Livraria Cultura, aí eu vi um cara olhando para mim, ele olhou com a cara feia. Aí eu, beleza, né? Aí, no outro dia, eu recebi um e-mail, tipo, do cara, você é gordo, nojento, você é ridículo, apaga esse blog, filho da puta, umas coisas assim. E aí eu achei o perfil do cara no Facebook, aí postei no Twitter falando que ele estava procurando uma namorada. Aí ele mandou um e-mail puto para mim. Vai lá, você. Núrion, você agora. Eu queria perguntar para o Não Salvo, como que começou? Porque você tem uma história que vem do Orkut, né? Ah, é verdade, eu nem falei, né? É, eu tenho Alzheimer. Bom, o blog, na verdade, começou da seguinte maneira, acho que até é uma história meio curiosa. Eu tenho coisa na internet há muito tempo, desde a época do Fotolog, eu já tinha um Fotolog bem acessado até. Daí fui migrando de plataforma a plataforma, conforme elas morriam, né? Ou, no caso do Fotolog, os chilenos tomavam conta. Daí até que chegou o Orkut, que eu falo Orkut puxando R mesmo, quem não gostar, manda um reply depois. E no Orkut aconteceu que bem no comecinho só tinham comunidades do tipo eu amo minha mãe, eu amo meu cachorro, coisas assim. E aí eu comecei a fazer comunidades de humor um pouco diferentes. Tinha um perfil que só criava comunidades, era o Seis Clamação. Não sei se alguém conhece, alguém lembra. E acabava até sendo bem acessado em todas as comunidades, que eu tinha mais de mil comunidades. Dava cerca de 5 milhões de membros aí, se for juntar. Então, assim, bastante gente, né? E não era nem a época classe C do Orkut, assim. Era uma época que não tinha tanta gente assim. Até que, por ironia do destino, certo dia apareceu uma reportagem no Fantástico daquele tipo, os pedófilos atacando na internet, sabe? Esse tipo assim. Então, como é que eles agem, tal, tal, tal. Daí começaram a mostrar o Orkut, né? Que é pra a filha, né? Ficar constrangida do lado da mãe. E aí apareceu algumas comunidades que, teoricamente, eram de pedofilia. E apareceu uma comunidade minha. Que era uma piada sobre o Michael Jackson. Era uma foto do Michael Jackson e uma piada muito sem graça. E aí apareceu lá a comunidade. Em seguida, o Orkut mandou um e-mail. Falando assim, te gostaria que você não saísse do país e não deletasse seu perfil porque você está sendo investigado pela Polícia Federal sobre pedofilia. Aí eu falei, fodeu, né? Mas, assim, tá bom. Eu não podia sair do país, beleza. Não tenho nada a esconder. Comecei a comer criancinha no Brasil mesmo. Não, não, mentira. Aí, continuei. Não tinha o que temer porque era uma tropiada, tal. Tranquilo. Passou um tempo, eles deletaram meu perfil. E talvez, como vocês saibam, quando você deleta um perfil que tem a comunidade no Orkut, as comunidades ficam a Bangu. Então, quem chegar pode pegar a comunidade. Agora, imagina 5 milhões de membros, mil e tantas comunidades para qualquer um que chegar a poder pegar, assim, né? Então, ficou uma puta confusão no Orkut. Acabei perdendo meu perfil, fiquei puto, criei o blog mais para quem acompanhava lá mesmo. Então, deu certo, mesmo porque o pessoal que acompanhava lá acabou migrando para o blog. Então, acabou dando certo bem por isso. História pequena, né? Mas é isso. O Mussum, se você já teve problema com a família do... Ah, era minha, mas boa. Não, até hoje eu não tive nenhum contato até. Eu tenho um amigo que já encontrou com o Dedé de Santana no aeroporto e falou do meu perfil. E aí o Dedé falou que conhecia e que achava legal esse jeito de manter viva a história do Mussum. Eu fiquei muito feliz, mas não consegui ainda entrar em contato nem com o Dedé, nem com a família. Ah, alguém já cria um fake do Dedé aí, então já dá para fazer. E ele falou que não tinha perfil no Twitter. Olha, olha, a dica. E alguém já levou processo? Assim, porque eu... Eu nunca levei processo com perfil. Eu tomei cinco já. Cinco? É. Mas foi do quê? Ah, não era pedofilia. Não, eu tomei... É que assim... Calúnia? O que foi? Processo de calúnia? Processo do quê? Ah, chega a ordem judicial na minha casa. Meu pai já... Que porra é essa aqui, né? Mas assim, até agora eu não perdi nenhum dinheiro. Acabou sendo tudo amigável. Mesmo porque eu faço tudo, né? Sem maldade. Sou um cara do humor do bem, né? Então, eu não sei por que pega no meu pé. Não entendo isso. É que assim, como a gente trabalha muito com... Trabalho é ódio. Como a gente acaba botando muito vídeo de... Pessoas passando vergonha na internet, digamos assim. Porque querem, né? Então, às vezes, elas se sentem meio ofendidas. Porque eu comentei alguma coisa sobre elas. Ou os usuários comentaram alguma coisa. Então, normalmente, é por causa disso. Inclusive, aquele vídeo do menino, da Ariadna. É, não chegou ao processo isso aí. Mas eles tiraram do ar, né? Eu já perdi três canais já no YouTube. Foram deletados. E eu estou agora suspenso. Seis meses sem poder ver nenhum vídeo do YouTube. Nem poder postar nenhum vídeo. Caraca. Alguém quer fazer uma pergunta? Vem aqui, berra no microfone. E como a gente está gravando... Fala seu nome. Tá. Tá. Seu perfil. Meu nome é Thiago Ariosa. Eu queria perguntar para o Thiago. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre trollagem. E apesar de você não ter sido processado. Se você já teve algum problema na sua vida pessoal. Em razão do perfil da Kleyciane. E como foi depois que você teve sua identidade revelada. Já que muitos perfis polêmicos no Twitter. Enfim. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver o perfil da Xuxa Monangel. Eu conversei algumas vezes com a Xuxa Monangel no MSN. É você. É você. Pode falar. Não. É você. É um cara no Rio de Janeiro. Estamos entre amigos aqui. Não é. Não. Sério. É um cara no Rio de Janeiro. Ele falou para mim que tem muito medo de de repente tomar algum processo. A Xuxa. Principalmente da Xuxa. Não é. É. Exatamente. Da Xuxa. E alguns perfis. Alguns donos de perfis polêmicos no Twitter. Preferem se manter no anonimato. É o caso da Xuxa Monangel. É o caso do Zé Graça também. O Zé Graça assim. É um cara extremamente popular no Twitter. No YouTube. E é um cara assim. Que ninguém sabe a identidade dele. O Zé Graça eu acho que é porque ele é feio. É. Não sei exatamente. Ele vive no Himalaia. É uma teoria minha. Ele deve ser muito feio. E aí ele não. Ele vive no Himalaia. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. se... Então, eu não... Problema, assim, grande eu nunca tive. Eu tive algumas coisas no trabalho. Porque eu sou funcionário público. E ninguém sabia que eu escrevi o blog. Então, aí eu fui no Jô Soares. Aí no outro dia tinha uma bomba no serviço. E o clima ficou tenso. Alguns dias. Mas depois voltou tudo ao normal. Mas assim, na minha vida pessoal. Não mudou muita coisa não. Só as vezes você está andando em algum lugar. Alguém tuitava ver a Cleiciane no shopping. Cleiciane estava comendo não sei o que, não sei aonde. Então, isso. E... Sobre trollagem. Eu faço trollagem? Então, eu comecei a fazer as tweetcams. Que eu invadia. Então, tinha uma pessoa X. Eu colocava no search do Twitter. E, de repente, eu tinha dois vias. Depois, tinha, tipo, 300 pessoas vendo a pessoa. E ela não sabia porquê. E chegava todo mundo repreendendo ela. Falando que, tipo, se era cara, chamava de lésbica. De lésbica masculina. Por causa do cabelo. Não sei o que. O pessoal ficava meio assustado. E ainda fica. Porque muita gente não conhece. Mesmo essa semana, quando a Ariadna saiu do Big Brother, eu postei. Ariadna, vem procurar seu pênis aqui fora. E isso foi retuitado por, acho que, 600 pessoas. E aí foi para a timeline de muita gente que não conhecia o personagem. Então, eu comecei a receber um monte de Twitter de raivosa, sabe? O pessoal mandou umas mensagens, assim. E eu comecei a retuitar isso. E começou a ficar pior, e pior, e pior. Então, chegou uma hora que eu comecei a levar, tipo, levei, acho que, uns 50 unfollows, assim. Em 10 minutos. Tudo por causa disso. Mas, acho que essa é a graça da personagem. Ela está trolando, está enchendo o saco mesmo. Tomou 50? Como é que é? 50 unfollows. Eu acho que ainda estou ganhando, ainda. O recorde mundial de unfollow, acho que é meu. Eu tomei, eu tomei em 7 minutos, 700 unfollows. Caraca. É, no 1º de abril do ano passado. Óbvio que é do ano passado. Eu não sabia. É, eu também. Eu botei um link lá, falei, nossa, 1º de abril, que legal esse link. O cara clicava, era um pinto rodando na tela. E não dava para fechar. E o som era alto e tal. Teve um cara, teve um cara que me ligou, um amigo meu, falou que ele estava em uma reunião. E aí, estava esperando o pessoal chegar, estava no projetor e tal. E aí, ele clicou, estava esperando ali. Na hora que o pessoal chegou, estava o pinto rodando, assim. E aí, ficou uma situação meio... Estranha, né? É, vamos. Tudo bem, foi merecido. Fala alto e fala seu nome, tá? Greta, rapaz. Oi. Sou o Fernando, de Goiânia. E vocês todos começaram, pelo que vocês contaram, mais como brincadeira, uma coisa descontraída e tal, de improviso. Mas, hoje, vocês estão levando isso mais... Apesar de vocês terem emprego, estão trabalhando com outras coisas e tal. Mas, vocês, no geral, vocês estão levando de uma forma mais profissional, hoje em dia, o que vocês têm? Ou ainda estão levando, assim, mais irreverente? Ou só no tempo livre, de vez em quando? Não sei, tal. Bom, como eu falei, começou com uma brincadeira e eu vi nisso a oportunidade de tentar ganhar dinheiro, né? Por isso, eu criei o blog Bebida Liberada e, com ele, eu consigo ganhar dinheiro ainda. Com o blog, eu levo de uma maneira mais profissional. Agora, no Twitter, eu brinco, zoa. Eu acho muito legal essa abertura que eu tenho de me passar, entre aspas, pelo Mussum e a galera curtir pra caramba, entendeu? E, a partir desse perfil, que eu divulgo o link do blog e dá bastante visita no blog. Fala do que você é estudante. Eu faço engenharia de produção. É tudo a ver com o seu. Eu trabalhava com inspeção veicular, aí abandonei e agora estou trabalhando só com o blog mesmo. E vocês dois trabalham no quê? Eu sou funcionário público, eu trabalho com aprovação de projetos, de construção, e estou terminando faculdade de arquitetura. Vem tudo a ver. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. E você? Eu sou velho já, tenho duas faculdades já e tal. Faculdade do quê? O quê? Faculdade do quê? Oficiência da Computação e Administração. É o que eu fiz tudo junto, né? E o trabalho, o blog não é meu trabalho, como muita gente acha. Muita gente acha que eu sou rico, eu não estou rico, pelo amor de Deus. Fiz uma propaganda uma vez para a Renault Clio, acharam que eu ganhei um carro, eu não ganhei nem a roda do carro. Assim, calma, pessoal. Não dá tanto dinheiro assim para mim, como muita gente acha. Eu trabalho com mídias sociais, com internet mesmo, 100% com internet. Então, eu sou obrigado a ficar no computador bastante tempo, que é bom para mim, dá para conciliar tudo, sabe? Minha pergunta é para o cara da Cleisiane. Tipo, você odeia evangélico? É uma crítica? Qual que é a pegada do negócio? Porque, assim, particularmente falando, eu odeio, eu acho uma puta hipocrisia. Eu acho uma puta hipocrisia e ela, assim, é hilária do extremo dessa hipocrisia evangélica que a gente vê no país hoje. Aí, eu queria saber isso de você. Olha, eu acho que começou como uma crítica. Eu acho que o Twitter, o blog, ele mantém isso. Eu não odeio evangélico, eu conheço evangélicos que, assim, não têm essa visão tão fechada de mundo que a Cleisiane passa. Mas tem uns que são iguais. Então, assim, a gente não pode generalizar. Não posso falar assim, eu odeio evangélico. Eu não gosto de algumas atitudes e isso eu mostro no perfil. E a Cleisiane, assim, é um... Ela está... É uma caricatura. Então, você vê um pouco de verdade, mas também é muito exagero que eu fui exagerando... Com o tempo, eu fui exagerando cada vez mais o perfil e ele acabou, acho que, ficando agora meio até surreal. Apesar de muita gente ainda acreditar e ainda me mandar mensagem me xingando ou elogiando também o trabalho de evangelização da Cleisiane. Mas é isso. Eu não tenho uma religião, mas eu acredito em Deus. Assim, eu não sou ateu. Oi, oi. Sou eu. Complementando a pergunta dela, você já teve alguma resposta, alguma história engraçada de pessoas que acreditaram na Cleisiane e vieram falar com você, falando a respeito... Porque eu leio os comentários e tem muitos comentários lá elogiando a maneira como você trata e tudo mais. mas teve muita gente assim também, não só os trolls? Sim, eu já recebi e-mail de pastor que ia se candidatar para cargo político pedindo apoio, elogiando o blog. Eu recebo e-mail sempre de gente apoiando e fazendo algumas correções, tipo, olha, você não pode falar isso, mas isso você pode. E uma vez, eu também recebi um e-mail da Veja pedindo uma entrevista com a Cleisiane e com o Wanderson, o namorado dela, para falar sobre o problema de drogas. Porque a Cleisiane uma vez escondeu drogas na vagina para ir até a cadeia. e eles mandaram esse e-mail para mim. Eu tenho e-mail guardado até hoje. assim, é... Então, Cleisiane, como você vai fazer para continuar com a identidade, a imagem da Cleisiane, que é uma miss, né, da Califórnia? Como é que vai fazer isso? Então, como você vai fazer para manter a identidade da Cleisiane, da imagem da Cleisiane? No blog, já não tem mais assim, a cara dela. Está só o sorriso. Mas, provavelmente, vai virar desenho. Já tem um projeto de virar, assim, o blog vai ser todo... A Cleisiane vai ser desenhinho, o Wanderson, porque o Wanderson também é uma pessoa X da internet. Então, vai virar tudo desenho. mesmo porque está arriscado de tomar um processo ferrado, aí. É, da Miss Califórnia, ainda. Se ela joga na tradução do Google, ali, já... Não, se colocar o nome dela, Melissa Chet, já aparece. Cleisiane. Ah, é? Deu sorte, então, cara. Parece lá, Diva do Senhor, a foto dela. Tem mais alguém esperando ali? Ceroula, bro. Acertou. Um abraço aí pro Cid, pra galera toda aí, o Mussum Alive, o Cleisiane. E é justamente pro Cid que eu gostaria de fazer uma pergunta, ainda com base nessa polêmica aí de religião, né? Esses tempos atrás, o Não Salvo postou alguns e-mails polêmicos que ele havia recebido de pessoas que faziam críticas referentes ao blog. Então, alguns referentes ao nome do blog, referentes ao símbolo associado a Jesus e assim por diante. eu gostaria de saber se já rolou alguma coisa mais pesada, além daqueles e-mails postados referente a processo, nessa questão de religião, de alguma pessoa não gostar pelo fato de associar o símbolo religioso. É que assim, apesar da temática ser toda religiosa, eu nunca falo de religião, a não ser que seja uma coisa que eu acho engraçada, eu coloco, mas não é o foco, não é esse. Problemas eu tenho sempre, assim, direto. Tem um cara que passa na minha rua de bicicleta toda semana me xingando. Sinta seu filho da puta e passa. De madrugada, toda vez. Sinta seu filho da puta. Deve ser um grande fã do blog, não sei como ele sabe onde eu moro, deve ser um fã, talvez não goste muito. Eu moro colado numa igreja universal, inclusive. Então, não tenho nenhum problema quanto a isso. Sou católico, não praticante, mas sou. E essa parte de o cara vê, às vezes o cara vê a imagem e já acha que é uma... Estou tirando sarro de religião, só porque ele vê a imagem nem leu nada e manda e-mail para mim, sabe? Então, assim, eu recebo cerca de 300 a 400 mil por dia. Sei lá, 10, no mínimo, são de pessoas me xingando ou falando que minha família vai morrer, que meu pai vai... Vai para o inferno. Meu pai vai para o inferno, que eu vou cair de avião. Ah, eu para o inferno já estou sabendo. Então, assim, tem uma... Pessoal que fica bravo, né? Não sei. Não entendo direito. A maior ameaça que eu recebo, assim, é que eu vou queimar o inferno. Acho que a gente vai se encontrar. A gente vai se encontrar lá. É bem possível. Se tiver tequila... Eu não recebo isso, velho. Não, não. O pessoal só fala que eu sou sem graça, só. Mas ninguém... Assim, você nunca teve problema com fã, por exemplo? O Moçom não tem fã na internet. Vou te contar uma coisa. Teve um tempo, umas semanas atrás, eu inventei que o Kiko do Chaves tinha morrido. E aí, madrugada, eu não tinha o que fazer, daí eu inventei uma notícia lá e botei. Mas quando eu acordei de manhã, eu estava no trem de topics, assim, mundial. Eu falei, caralho, o que aconteceu, né? O pessoal acreditou mesmo, né? Não, já... E aí, assim, tinha fãs do Chaves, putos, assim, sabe? Você acabou, você está acabando com a imagem do ídolo de infância, não sei o quê. Deve rolar uma coisa assim pra você. Eu já recebi tweets, replies assim. Um pouquinho mais rápido. Já recebi replies de galera, por exemplo, a galera chega assim e manda, porra, acabei de ver seus vídeos no YouTube, isso é muito bom, parabéns. como assim? Acabou de subir o músculo, né? Eu me divirto demais, aí eu dou uma corda, eu falo, pô, muito obrigado, vamos tomar um suco de cevades. O pessoal não pega no pé que fala muito de cerveja, de pinga? Não, não. Não? Agora, agora nem tanto, mas no começo reclamavam do do Mussunzeis. Mas, pô, esse Mussun está parecendo o seu Crayson, pá, mas agora a galera já se acostumou, né? Mas vocês acham que as pessoas, elas não têm, às vezes me dá a impressão que as pessoas têm um certo fascínio no falso. Em algum ponto elas sabem que é fake, mas o fake acaba sendo mais atraente do que, enfim, elas gostam de, não é que elas gostam de ser enganadas, acho que pelo contrário, elas gostam de, de alguma maneira, esquecer o fio terra. Esquecer o quê? O fio terra delas. Terra? Assim, eu quero ser enganada. Tá roubado assim. Bom, então. Vi seus vídeos no YouTube. Não, não. O cara morreu a... Eu era menina. Eu sempre esqueço o fio terra também. Assim, tanto é que o pessoal tem esse fascínio por perfis fakes que o Orkut, que é a terra dos fakes, aí, né? Tem uma comunidade... Eu não entendo direito como é que tem um pessoal que tem o fake do fulano, do RBD, da Thalia, do não sei o quê, não sei o que lá, dos personagens, do Justin Bieber e tal. E aí, eles se comunicam entre si como se ele fosse aquela pessoa. É, incorpora, baixa, né? Exato. Tem uma comunidade no Orkut que é deprimente, assim, que é a praia fake. A praia fake são perfis fakes que estão na praia, que é a comunidade do Orkut. Então, eles ficam trocando informações lá, pô, o sol aqui tá muito quente, meio... Não, pô, mas tá 30 graus hoje, não sei o quê. Vocês estão vivendo um mundo fantasioso. Um mundo paralelo, né? Eu acho que tem uma... E tem mais de um milhão de pessoas, né? Então, assim, não podem ser pessoas loucas, burras, nem nada. Eu acho que é uma outra sensibilidade. É, se a pessoa é assim. Às vezes é a vontade de querer ser outra pessoa, talvez, porque na internet é fácil, né? Eu, quando tinha 13 anos, no bate-papo da UOL, era um advogado de 25 de olho verde. Então, eu acho que o pessoal tem fascínio de também querer fingir ser outra pessoa. Foi aí que surgiu esse papo de pedófilo, né? Não, não. Deixa eu passar lá. Oi. Minha pergunta é para os três. Vocês três têm dezenas de milhares de seguidores. Berra, por favor. Está baixo? Oi. Melhorou? A pergunta é para os três. Eu sei que os três têm dezenas de milhares de seguidores e todo mundo que tem muito seguidor tem uma grande quantidade de seguidor que é meio maluco, meio retardado mesmo e que acredita em qualquer coisa que vocês postam. Algum de vocês já fez alguma brincadeira que ultrapassou o limite, que vocês se arrependeram, apagaram o tweet? Contem aí os três, por favor. Comigo, nada. Comigo, a galera só já está ligada que é brincadeira, é tudo que eu tweeto. O difícil do meu perfil é tentar falar sério, de verdade. Esses dias eu tuitei sobre ajuda para a galera do Rio de Janeiro, da região serrana. Aí recebi várias piadinhas, mas é difícil falar sério só. Vocês? Eu, o perfil da Cleisiane, tem um pessoal que é meio louco, que passa o dia inteiro falando só os bordões da Cleisiane. E tem a Cleisiane Verde, tem o fã-clube da Cleisiane, tem a família Clay, tem acho que duas famílias Clay, e tem o ungido verde, tem o menino ungido. Então, assim, eles falam e conversam o dia inteiro em Cleisianez, mas eu nunca tive problema com esse pessoal meio louco, não. O que você perguntou, acho que de criar um boato, alguma coisa assim, que você fale na internet, acho que o exemplo clássico, que também foi a hashtag do ano, ano passado, é o Cala a Boca Galvão, que não que tenha sido lançado e tal, mas é um negócio que incorporou. Surgiu o vídeo do Nando Pax, que está ali atrás, ali ó, dá um tchauzinho, Nando Pax fez um puta vídeo lá, que tinha a tradução, a interpretação do cara em inglês britânico. Então, assim, foi um negócio que tem uma proporção, chegou a... o pessoal nos Estados Unidos querendo saber o que que era, essa trollagem brasileiro versus Estados Unidos, entre aspas. Então, assim, acho que é um exemplo clássico, você fala alguma coisa e acaba virando verdade, né? Esse negócio do salve os passarinhos lá do Galvão Birds, é um exemplo, que eu também tweetava direto, que era para o máximo de pessoas acreditarem e acontece direto, qualquer coisa, assim. Às vezes você escreve um negócio brincando, que você fala, é impossível alguém acreditar numa coisa dessa. Hoje mesmo, eu tuitei que, pô, aqui na Campus Par, eu estou parecendo uma subcelebridade ex-BBB. O pessoal vim falar comigo, eu sei o conhecer. Aí um cara perguntou, mas de que edição do ex-BBB você participou, porque eu não estou lembrado. Falei, então, pessoal, tem muita gente burra, né? Eu não sei, talvez é isso. Oi, aqui. Eu. Aqui? A pergunta é para o Tiago, para a Cleisiane, a serva do Senhor. Amém! Ele odeia brincar do Cleisiane. Então, eu fiz o... A gente... Sou de Recife. Eu sou de Recife. Tá bom? Eu sou de Recife e a gente fez um evento e o Tiago foi para o evento lá em Recife. A gente está aqui em São Paulo e as pessoas veem os blogueiros assim aqui e tratam normalmente. tipo, se o Cid fosse para Recife andar como o Tiago estava andando, eu vou chegar lá ainda na pergunta, ele veria que as pessoas são meio alucinadas. Por exemplo, o Tiago foi lá no evento que a gente estava fazendo e quando ele entrou para fazer o debate, teve gente na plateia que começou a chorar. Fãs da Cleisiane. Entendeu? Assim, eu queria saber, assim, e é engraçado isso porque as pessoas não esperam que na internet, a partir da internet, com o personagem, você vai conseguir tocar as pessoas a partir do momento que elas vão começar a chorar e idolatrar. Então, como é que você pensa nisso? Se você já chegou a pensar, etc e tal. Ah, eu acho que não vai chorar de emoção. Eu vou chorar de emoção. Não, é meio louco, assim, né? Porque, mas quando a gente, quando viaja, eu viajo muito para tocar porque depois que eu criei o perfil da Cleisiane e tal, me chamou muito para tocar de DJ. Então, eu já viajei para Brasília, para Minas, vou para Vitória amanhã. Então, quando você vai para esses lugares, assim, realmente, a atenção do pessoal é maior, assim, falar, ah, quero tirar foto, quero não sei o quê. Mas, eu, não sei, para mim, isso é tão... Você se acha uma, celebridade? Eu não sou a celebridade. Eu não, não. Não, a Cleisiane, eu sou só o autor. Olá, hoje a Cleisiane tweetou que ela ia, queria vir de luvinha, para, porque os campuseiros são muito sujos, né? ela ia vir de luvinha. São punheteiros. É, então, é um horror. E eu trouxe um presente para você entregar para ela. Ah! Isso é um presente, presente do Upload FF, que é o nosso projeto aí, para surpreender as pessoas. O que mais tem? Quem? Quem? Cuidado, hein, cara? Pode ser um rei, tá disfarçado, cara. Ninguém tem nenhuma pergunta? Tem ali. Eu queria perguntar para o Cid, meu nome é Gabriel, eu queria perguntar para o Cid e para a Cleisiane aí. Vocês, como o Cid mesmo, tem como símbolo Jesus, e a Cleisiane trata de assuntos religiosos, eu queria que vocês achassem do outro blog, o Jesus Maneiro, que também faz sátiras a imagens de Jesus. Eu queria que vocês falassem o que você acha do Jesus Maneiro. O Jesus Maneiro eu acho genial. Eu acho fantástico também. Eu não conheço o cara pessoalmente, o Victor, que faz, não conheço ele pessoalmente, não sei nem se ele está aqui, se não está, mas eu acho sensacional. Eu converso bastante com o perfil real dele, a gente conversa assim, pelo Twitter, ele pediu lá uma força também para dar uma divulgada, em volta e meia eu coloco lá um link lá no blog para o pessoal ver, porque é realmente muito bom. E tem uma parada, o Jesus, como é que é o meme? Nem lembro o nome lá. Tem um meme americano nesse sentido, que as pessoas fazendo coisas comuns e Jesus atrás fazendo alguma piada, assim. Então tem essa pegada também. Oi, a minha pergunta, a minha pergunta é, se vocês já tiveram que deletar algum post no blog ou deletar algum tweet por pressão judicial e se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso. Por questão judicial, eu nunca deletei nada. Eu já deletei, eu acho que, algum tweet, assim, de algum assunto polêmico que eu acabei fazendo piadinha e depois eu falei, ah, meu, que bosta. Eu falei, ah, apaguei. E a mesma coisa do blog, eu já apaguei, acho que, um post da Xuxa que eu publiquei, eu li e tirei do ar na hora. A Xuxa tá aí, cuidado. A Xuxa tá aí, o perfil tá aí. É verdade, a Xuxa manda Angel. Mas acho que foi só isso. Eu só tive que censurar um post que eu falei, que eu fiz no Bebida Liberada, que era, foi um perfil fake de Jesus que tinha no Twitter, escreveu um post no blog e a galera começou a reclamar, teve mais de 150 comentários xingando, aí eu fui obrigado a censurar. É, o que eu mais sou é xingado, assim. 90% dos posts sempre tem alguém me xingando e tal, que eu já tô bem acostumado. Mas já tive já que tirar post do ar, principalmente quando era a ação, principalmente não, só tiro se for coisa pesada, porque senão eu não tiro de birra. E também acontece muito de colocar um, vai, o cara fez um vídeo bizarro na internet, eu publico, o cara tem 30 visualizações, vai pra 300 mil, assim, e aí o cara se assusta, óbvio, né, todo mundo falando mal dele, ele deleta o vídeo. Então, já eu sempre faço um backup, né, já tenho já um backup guardado em todos os vídeos que eu posto, assim que o cara deleta, eu já subo em outro canal, já espalho no videolog, já espalho no YouTube, só de sacanagem. Então, já tive que deletar algumas coisas, um caso clássico, que eu acho que é um dos mais legais também, que muito blogueiro se fudeu que nem eu. Pode falar isso, né, pode falar fudeu. O caso do, não sei se você lembra desse post, é o Emo Mutante de Curitiba. Alguém lembra, lembra disso aí? Eu vi. É, exatamente. Era um cara estilo Rodrigo Ferraz, que é o maior trapézio de Curitiba, né, o cara que fica dançando, e era um cara daquele estilo, só que mutante. O cara usava, tinha uma chapinha, o cabelo chanel, o lente verde, a bomba dele, acho que era um silicone industrial, não sei. Era um cara bizarro, era o cara mais bizarro do mundo, inclusive se ele estiver assistindo agora, um abraço aí. E ele entrou com um processo, não por minha causa, assim, porque eu não falei mal dele, mesmo porque eu não precisava, né, a mãe dele já fez o serviço, já completo. Então, mais por causa dos comentários no blog, que eram bem pesados, então ele ficou meio chateado, entrou com esse processo, para mim, para o Lohrê Rê Rê, o sedentário, uma galera aí, e todo mundo foi obrigado a tirar o posto do ar, mas felizmente, se vocês digitarem agora no Google Imagens, emo mutante, ou emo mutante de Curitiba, vocês vão conseguir ver várias fotos dele. Não que eu esteja espalhando isso, mas... com o Cid não tem tanto isso, mas vocês dois não ficam meio frustrados de não ter uma repercussão tão grande com um perfil real, um perfil de vocês, do que ter essa repercussão com o personagem? Vocês gostariam de ter um reconhecimento maior? Bom, eu acho, eu faço o Mussum meio que um perfil pessoal meu, eu meio que tuito coisas do meu dia a dia, só usando o Mussum Zez mesmo, mas eu acho muito legal esse não reconhecimento às vezes, porque, por exemplo, eu estava por aí com a galera, eu estava com o Jovem Nerd, o Azaghal, e a galera chega, pô, Jovem Nerd, Azaghal, nem me vê, aí eu estou lá, aí de repente o Azaghal fala assim, pô, é o Mussum Alive aqui, eu falo, caralho, o Mussum Alive, aí me abraça, joga no chão, pula em cima de mim, a galera, eu acho muito legal, isso é, é básico, eu acho legal a história do Anonimato também, eu não tenho, assim, como é que pode falar, eu tenho um blog que tem o meu nome, que é no Yahoo, mas que surgiu depois do blog da Clayciane, mas é uma coisa assim, menor, mas eu não, acho que não é uma pretensão, não, não, alô, tanto a Clayciane, quanto o Mussum Alive, eles precisaram, não, não que necessariamente precisaram, mas vocês têm um personagem, você, o Mussum, por exemplo, você teve que estudar a história dele, para se aperfeiçoar melhor, e a Clayciane, você teve que montar uma história, né, de um personagem, como é que foi essa história, como é que foi a criação disso, para vocês? Bom, eu sempre fui fã do Mussum, dos Trapalhões, eu cresci assistindo, eu infelizmente não peguei a fase do Zacarias, mas a do Mussum, eu acompanhei, e eu comecei fazendo piadinha, eu sempre primei, por fazer piadas próprias, eu não uso piadas que o Mussum fazia, nos Trapalhões, mas depois que eu criei o perfil, eu comecei a ir atrás, comecei, comprei DVDs, livros, e comecei, e aprendi mais, sobre a história do Mussum, mas eu sempre, é, preferi, criar meu próprio conteúdo, apenas usando o Mussum Zez, né? Eu sempre, eu sempre fui bom de redação, de inventar história, então, o que eu invento da Clayciane, assim, às vezes sai na hora, e só as blog novelas, que são um pouco mais pensadas, que eu, que eu penso mais ou menos, qual o mistério, quem vai ser o, o assassino, eu gosto dos, os colírios, de você, os ungidos, na novela, você conta toda a história da Clayciane, você vai criando na hora, ou você já tinha uma ideia, mais ou menos, baseada nisso? Na verdade, eu comecei a escrever o blog, e eu já comecei a escrever algumas coisas, e soltar algumas historinhas, e eu fui juntando tudo isso, que aí foi criando essas histórias maiores, mas isso eu vou pensando antes, antes de escrever, por exemplo, alguma bomba, tipo, da Irmã Gêmea, da Clayciane, que já tem, isso já foi citado há um ano atrás, e eu coloquei agora, na blog novela, então, tipo, é pensado. Você já chegou a ir numa igreja, para ter assunto do que, do que blogar, tu e tal? Não, já tem televisão, tem, você vê pela televisão, YouTube, o pessoal manda muito material para mim, então, eu não, eu nunca fui em uma igreja, só para isso. Tem, acho que gente lá atrás, não é? Oi, meu nome é Cecília, eu vi uma vez, até, um negócio do Cid, você colocou, tipo, um vídeo, que saiu de uns dois meninos, acho que eram chutando, um gatinho, um negócio assim, no Twitter, e aí, tipo, o pessoal começou, descobriram o Orkut do menino, descobriram o endereço da casa, descobriram, tipo, sabe, quem era, onde, que cidade que era, e tudo mais, e não existe, tipo, é lógico que existe, mas um medo dessa proporção, que toma, assim, tudo. assim, deixando claro, que não era eu que estava chutando gatinho, pelo amor de Deus, e também eu não estava incentivando pessoas a chutar gatinho, era, tipo, só para denunciar o vídeo. Exatamente, era o pessoal denunciar, e aí, a gente encontrou esse vídeo bizarro, de agressão animal, tal, me mandaram para mim, eu publiquei o vídeo, falei, ó, vocês, alguém reconhece esse cara? Porque tinha a cidade dele, lá no perfil do Okutica, do YouTube, que era uma cidade pequena, falei, alguém conhece esse cara? assim, talvez, né, talvez alguém conhecesse, só para, né, tentar pegar ele, ou ver alguma coisa que pudesse acontecer, e um pessoal descobriu, assim, em 10 minutos, eu, o Bobagento, o Fagundes, o pessoal aí das Interwebs, o Izinobre, em 5 minutos, já sabia o nome completo do cara, o RG, onde ele morava, a imagem pelo Google Street View, de onde era a casa dele, sabe? E assim, daí eu comecei a passar algumas informações, na boa intenção, ou lógico, né, porque, que era, sei lá, para alguém, talvez ligar para a polícia, ou ligar para alguma associação de proteção aos animais, e, eu deixei bem claro, que não era para ir ninguém lá, bater no cara, né? Bom, descobriram até o telefone celular da mãe dele, e no final das contas, quem se fudeu fui eu, né, porque, eu tive que deletar todos os tweets, porque eu não posso, não posso passar informação pessoal, de pessoas, na internet, então, quem tomou no cu, no final, fui eu, então, então, prefiro nem comentar além disso, mas, eu lembro o nome do cara, ainda em cabeça. É, para o Mussum, a live, queria perguntar, se a família do Mussum, já entrou em contato com você? Não, ainda não, eu já tentei até, entrar em contato, mas, ainda não consegui, falar com eles, mas, eu acho que eles não devem ter, não devem me odiar muito, não, espero, sei lá. Oi, meu nome é Ana Maria, eu queria perguntar para o Cid, eu não sei se todo mundo sabe, ele tem uma carreira musical, que vem antes do blog, então, eu queria saber, se ele podia contar um pouquinho, para a gente, sobre a carreira musical dele, decepcionar o samba e tal, obrigado. Não, não, tem vários vídeos no YouTube, eu vi, inclusive, num blog, era tu, junto com o cara, você podia falar alguma coisa? Não, ele podia dar uma palinha aqui, para a gente, não, não, vou explicar, vou explicar, é, é isso, vou explicar, é, em 2004, é, uma época linda da internet, quando você conseguia colocar qualquer vídeo no YouTube, onde a pessoa, ou comentava, pô, que legal esse vídeo, ou então, passava para o próximo vídeo, diferente de hoje, que na minha opinião, o YouTube é o lixo da internet, assim, é, só tem, haters e haters, mesmo o cara gostando do vídeo, é, se ele achou um ponto laranja, no fundo do vídeo, o laranja não é a cor favorita dele, ele vai comentar do que ele não gostou, ele não vai falar que gostou do vídeo, então, você pode ver, a maioria dos vídeos, caras que, sei lá, o PC Siqueira, por exemplo, que eu acho que é um cara, que manda muito bem, assim, no vlog, que tem de xingamento, gente falando mal, sabe, não, você não gosta, não assiste, você não gosta, não vai até lá, né, passa para o próximo vídeo, tem gente que gosta, no YouTube é bem essa cara mesmo, e aí, em 2004, a época linda da internet, é, eu resolvi inventar, é, não tinha nem esse papo de trollagem, nada, acho que foi a minha primeira, não, foi a segunda mentira virtual minha, então, eu inventei um grupo de pagode. fugiu do Big Brother. Para quem não conhece, é, o rapaz aqui, cabeceira do Brasil que entrou, é o Daniel do BBB, ele foi eliminado hoje de manhã, ele teve que sair, ele brigou com outro participante, ele teve que sair, mas ele está aí presente, uma salva de palmas aí, para o Daniel do BBB, que todo mundo, obviamente, acompanha, né, o que você está falando, ah, e aí, os vídeos lá do, do YouTube, eu resolvi criar uma banda fake, de pagode, tirando sarro de pagode, porque na época, eu tinha um sócio meu, que era, tinha uma banda de pagode, né, então, era eu e um amigo meu, cantando, era não, é, dá para achar no YouTube, eu não vou falar como, mas dá, cantando, dublando pagode, no estilo, Two Chinese Boys, os caras faziam o Backstreet Boys, lá, então, era naquele estilo, e até hoje, os vídeos estão, estão online, mesmo porque eu perdi a senha do, do usuário. Posso, interromper um minutinho? Não, fazer o mesmo esquema que a gente estava fazendo, você fala um pouquinho, aí só. Eu posso fazer uma pergunta, para o novo participante? Faz, faz. Para o participante que chegou? Ô Daniel, eu gostaria de saber, é, você sabe que, esse mundo na internet, as pessoas gostam muito de falar mentiras, tentar enganar as pessoas, de trollar, você como ex-participante do BBB, é, você sente que, criaram muita polêmica, em torno do seu nome? Olha, em primeiro lugar, eu queria deixar um protesto, contra todos os sites de fofoca, que eles, frisaram muito, que eu sou homossexual, e isso não é verdade. É isso aí. Eu fiz bem o sotaque de Recife. Lindo. Quem que tem pergunta aí, que está esperando para falar? Ninguém? Está calmo agora? Não querem aproveitar, BBB aqui? Não? Ninguém tem? Escuta uma coisa que a gente, é, uma chance única, vocês vão desperdiçar, bom, enfim, é, aproveitem, enquanto eles estão calmos, aí falam um pouquinho. ou? Bom, na verdade, eu não sou um, um ex-BBB, sou, ah, pô, tem gente que acredita até hoje, e vai lá, e torce por mim, e fala que me odeia, essas coisas de ex-BBB, né, essa vida de ex-BBB é foda. É, eu sou o Rafael Mendes, do Bobagento, não sei se a maioria que está aqui, me conhece, e, o que que era para falar mesmo? É, eu sou blogueiro, tem um blog desde 2007, e, de vez em quando, a gente lança algumas polêmicas, aí, e a polêmica da vez, a última, foi essa história do, que eu, eu me fiz passar pelo Daniel, do Big Brother Brasil. Mesmo porque é igual, né, é um sósia. É, eu só sou mais, um pouco mais forte do que ele. Eu diria feio, mas tudo bem, forte também serve. Algo mais? Eu vou falar sobre esse negócio do BBB, vou dar um exemplo aí, de como pode ser repercutido uma notícia falsa de Big Brother, que é a coisa mais simples do mundo, porque são anônimos que entram na casa, né? Ano passado, eu fiz um post lá no blog, chamava, 66 curiosidades sobre os Big Brothers que vocês não conheciam, isso em 2010. E aí eu inventei um monte de, de 66, 60 eram mentiras, e tinham seis ali, que era para o cara ficar na dúvida, né? Não, mas peraí, essa aqui é verdade, então o resto deve ser verdade, né? Então tinha um, dava uma balanceada. É, o nosso querido Nelson Rubens, leu ao vivo lá no TV Fama, a lista completa, como se fosse verdadeira, é, inclusive que a Tessalia calça, sapato 46, ele leu lá, e entrou uma reportagem de uma mulher do TV Fama lá, comparando um pé 35 com um pé 46, para as pessoas terem ideia do tamanho do pé da Tessalia. Então, assim, é muito fácil repetir uma notícia falsa, em blogs, eu não sei nem como é que levam a sério blog de humor, mas tem muito jornalista preguiçoso, né? E agora em 2011, tem um estúdio de caso, digamos assim, fiz a mesma coisa, fiz um post, tá lá, a gente tá na segunda página. Tá pra calar a boca um pouquinho, Vada? O que que foi? Eu vou, vou sair ali no Web Celeb, galera, já já eu venho, na verdade eu acho que eu, quando voltar já acabou, mas quando acabarem, se eles derm uma passada lá, vai ter a eliminação e a final do Web Celeb Brasil, valeu? Mentira que ele vai no banheiro fazer cocô. Bom, daí eu fiz de novo esse post aí, com um monte de mentira, e eu fiz um teste, né? Eu digitei, eu fiquei pensando, pô, Ariadne, né? O que que dá pra inventar da Ariadne? Aí eu inventei que o apelido dela, na Europa, que ela era um travesti lá, de programa, né? É travesti de programa? Que não é garota de programa, né? Bom, e aí, é, aí eu inventei que o apelido dela lá, era Berimbau Indígena, e, por causa que o pênis dela, media 23 centímetros e tal, e coloquei, e eu digitei no Google, Berimbau Indígena, pra ter uma ideia, tinham três resultados, mas tá bom, mandei o negócio, se passou uma semana agora, poxa, uma semana e pouco, no Google tem quase, 415 resultados, com Berimbau Indígena, de portais, de jornais, e afins, como se fosse verdade, assim, então, só dar risada, só pra isso. Mas o pessoal comenta muito, não, mas isso é mentira, onde já se viu você falar isso? Não, 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 é que assim, eu tento intercalar, óbvio que tem gente que saca, mesmo porque é um blog de humor, né? Tem gente que saca na hora que é, mas assim, quando você passa por um cara que nunca entrou no blog, ele acha que é verdade, e ele passa por um amigo, que acha que é verdade, e aí vai indo. Esses dias eu coloquei a foto de um cara que ele tinha tatuagem do Justin Bieber na perna, e coloquei falando que ele fez tatuagem da Maria Gadu, aí umas pessoas responderam assim, nossa, mas o que uma pessoa leva a tatuar a Maria Gadu na perna? Tem cara que ele comenta antes de ver até. É, então ele nem viu que ele está falando mal já. Nossa, mas parece o Justin Bieber, né? Tem uma pergunta lá. O Maurício. Maurício? Quem é o Maurício aqui? Não salvo. Cid, Cid. Não salvo. Não, mas é porque, teve uns dias atrás que o Danilo Gentili lançou lá no Twitter dele, porque ele não foi no encerramento do CQC, ele estava indo para a rede TV, para o programa do Pânico. Sim. Aí saiu também, mesmo a história do Bobagento. Aí teve um dia também que estava o Maurício Cid nos TTs também, só que não tinha nada a ver com você também, né? Não, na verdade tinha. Então, aí eu queria saber... Prossiga. Eu queria saber como que, o que que rola, tipo, como que fica o pessoal nos replies? Se você, se o pessoal simplesmente só retweeta ou se eles começam a, tipo, te mandar reply, perguntando, o que que está acontecendo? É... Foi uma pergunta um pouco confusa, eu confesso para você. Eu entendi aí 70%, mais ou menos. É... Quando eu tweeto, as pessoas, algumas dão reply, outras dão RT, é o ciclo do Twitter é mais ou menos esse. É... Mas assim, felizmente, muita gente dá RT, sei lá, quase tudo que eu coloco no Migrim, a Cleiciane também, quase tudo que joga lá, vai para os tops do Migrim, então o pessoal é bem participativo, felizmente, né? Porque é interessante você repassar para os seus leitores um negócio que você achou legal, então, é o mesmo conceito de blog, é blog que link a outro blog, que acha o vídeo em outro blog, se você achou interessante, se quer passar para o seu público também aquele negócio. Acontece a mesma coisa em qualquer rede social, então, o pessoal é bem participativo. Está respondido? Mas acho que ele perguntou, por exemplo, quem não entendeu a trollagem do Danilo Gentili, ele se pergunta para você. Ah, tá, o cara não entendeu, daí ele pergunta para o outro. Ah, tá. É, vem bastante gente querer saber se eu sei de alguma coisa, se o Danilo Gentili vai para o pânico, tipo, presta atenção, né, cara? Porra, não, óbvio que não, mas o pessoal vem me perguntar, assim, bastante, o Maurício Cid que estava no Trend Topics era eu mesmo, não sei por que você falou que não era, não peguei direito isso aí. É, porque, tipo, lá no, tem o site que chama ttbr.info. Ah, então, bom, deixa eu te cortar já para explicar, meu nome apareceu no Trend Topics, eu não sei por que, acho que foi porque teve um tweet que foi muito retweetado, e aí, apareceu no Trend Topics, esse tweet, tinha o meu nome completo, e aí eu falei, vamos aproveitar que o meu nome está no Trend Topics, vamos inventar coisas sobre mim, porque ninguém sabe quem é Maurício Cid, né, não sou um ex-BBB, então, pode inventar notícias sobre mim. Daí começou, Maurício Cid é o nome verdadeiro da Ariadne, Maurício Cid é o novo namorado do Rick Martin, começaram o pessoal a mexer o saco, né, inventar mentiras, mudaram o TTBR lá para alguma mentira aí, você lembra o que que era? Era um, parece que era um poeta, espanhol, coisa assim. É, pois é, exatamente. Então, o pessoal começou a inventar outra coisa, acabou virando o Trend Topics Mundial até, foi bem legal, foi engraçado. que queria relacionar isso aí com a questão da informação falsa, quanto essa, do Danilo, do Bobagento, como que repercute, tem até os caras jornalistas, profissionais. Eu acho isso máximo, assim, eu acho que o Bobagento é fera nisso aí também, eu acho que o ápice de você botar uma mentira falsa na internet é você ver ele sair num, sair num, num portal sério, né, porque é o sucesso, né, você coloca, você coloca uma mentira, você inventa um negócio do zero e aparece na Folha de São Paulo, pô, isso aí é o ápice. No ano passado, ano passado, a gente escreveu uma notícia no Bobagento dizendo que a Angela Bismarck no carnaval, demais, pra poder desfilar pelada, ela ia fazer uma cirurgia plástica de remoção dos mamilos. E a notícia, a gente criou, inventou o nome do, a gente nem sabia o nome do marido dela, a gente inventou o nome, inventou o nome da cirurgia, da técnica que o cara usava, e acabou que depois a Angela Bismarck, ela deu uma entrevista pro Ego, falando sobre isso, e falando que ia me processar, ia processar um blogueiro, inventou que ela ia retirar os mamilos, era exatamente essa. Acabou não processando, eu acabei ficando meio que amiguinho dela agora, ela me segue no Twitter, eu sigo ela, então, a gente troca alguns DMs de vez em quando. eu senti uma ponta de alguma coisa. Eu acho que ela estava totalmente sumida ano passado, e a gente fez essa brincadeira com ela, e voltaram a falar dela, ela voltou a ter destaque no Ego, e tal, e acho que foi por isso que ela acabou não me processando, que eu acabei ajudando ela. Ela aproveita, né? Mas não pode falar mal da Angela Bismarck, que a Angela Bismarck é o melhor perfil do Twitter, é da Angela Bismarck, e ponto final. E tem alguma pergunta aí? Tem uma minha. Tem, fala, fala. É, tipo, eu conheço os três, conheço mais o Bobagento, já faz uns três anos que eu conheço o Bobagento, e eu queria saber... Hã? Tá bom, mais alto. Vai lá. Conheço os três, conheço há mais tempo o Bobagento, mas eu queria saber de vocês como fica a situação da própria exposição de vocês, por exemplo, esses dias eu estava de madrugada trabalhando e vi um tweet falando a respeito de terem visto o meu salvo na rua, sei lá, andando, não sei o quê, e começou todo mundo a falar, ah, eu vi, ele estava fazendo... Então, ele estava fazendo... Exatamente sobre isso que eu estou falando, tipo, e aí, como que fica essa situação? Tipo, porque vocês... As pessoas já sabem o rosto de vocês. Se vê vocês passando, sei lá, no shopping, aí fala, eu vi a Cleisiane aqui no shopping fazendo sei lá o quê. Isso eu recebo direto. Sério? É Cleisiane no shopping, vi a Cleisiane no sei que balada, estava bebendo não sei o quê e conversando com não sei quem, mas sempre, assim, sempre tem alguém olhando, assim, você fica meio cismado depois de um tempo. Mas é que é fácil te reconhecer também. É. Caraca barbuda, é a Cleisiane, pronto. Fácil, é simples. Você, Boba Gente, você é muito assediado na rua. Comigo acontece menos, até porque eu tenho menos seguidores que vocês aqui e não é muito a minha imagem que vai para o ar, assim, mas a imagem do blog e do Twitter. como eu não apareço muito, acaba que não tem muito esse lance das pessoas me reconhecerem e tal. Claro que já reconheceram, já autografei peitos uma vez e acontece, mas é de vez em quando. É de vez em quando. Eu já autografei uma calcinha, já. Não, peitos. Peitos, peitos. É, você está ganhando, cara. Bom, assim, eu também não apareço tanto, eu acho que a Cleisiane, apesar de ser um perfil extremamente... Eu também uso de entrevistador. Mas, assim, como teve essa exposição no Jô, porque a televisão, né, é outra pegada, né, então, acho que o pessoal na hora já identifica. Na mesma hora. No meu caso, assim, eu não apareço direto no blog também, que nem o Bobagento, mas volta e meia tem uma foto que eu jogo no Twitter, porque eu uso o meu perfil como perfil pessoal também, né? Então, às vezes, alguém me reconhece, fala... É que você também já era famoso no Orkut, né, antes de ter o blog. Ah, é, tem o... Famoso não, mas tinha o Orkut lá que o pessoal já conhecia de cara, já. Então, volta e meia alguém vir falar comigo. Vocês três falaram de casos que envolveram outras mídias, né, televisão, revista. Vocês acham que o que carrega esses perfis, vem muito de impulso de mídias que não são internet? Já teve esse lance do Big Brother. Me disseram que saiu no jornal de Uberlândia, mas ninguém mandou pra mim uma foto, um print. É, rádio, eles sempre falam, comentam na rádio. Os caras da rádio são os mais fáceis de ganar que eles leem. Ah, é, a coisa no saco é rádio. É, rádio e televisão às vezes, né? Assim, vou dar um exemplo clássico e genial, que é o cara do Cocada de Boa, ou Coca da Boa. Coca da Boa, ou Coca da Boa, né? Dependendo da sua situação. É, é, é um dos principais, ou era um dos principais criadores de notícias falsas na internet. É, na época do desarmamento, que teve aquele plebiscito, vocês devem lembrar, apesar que eu tô vendo que tem gente que tem menos de 12 anos, mas, é, algumas pessoas devem lembrar, assim, da época do plebiscito. ele inventou um vídeo, um vídeo não, uma locução, é, de um cara, como se fosse um traficante, falando, não, tem que liberar mesmo, porque daí eu vou na esquina lá e compro uma arma, tal, vou matar todo mundo, tal, tal, o cara falando tudo errado. E aquilo foi parado no Jornal Nacional, né, se eu não me engano. Sim, foi. Foi pro Jornal Nacional, então, assim. E aí explode. Exatamente. E assim, o Jornal Nacional seria, acho que é o topo do topo, né? Se você for ver, é jornalístico, talvez seja o topo do topo. O cara conseguiu uma notícia que ele fez em casa, gravando o microfone lá, um cara imitando um traficante, foi pra, uma puta repercussão. É, sinceramente, é fácil enganar a mídia impressa, é muito fácil. Por quê? Porque jornalista, tem muitos jornalistas preguiçosos. É, e agora com a onda no Twitter, a preguiça triplicou. O cara, o cara vai checar a fonte pra que você tá no trem de topics? Vou chegar, vou chegar. É, Justin Bieber morreu, mas ele morreu, tá no trem de topics, não vou nem pesquisar. Entendeu? Então, é bem assim. Quando saiu sobre o lance do BBB, no site da revista Quem, que é da Globo, e imediatamente saiu no Fuxico, e outros sites menores, o que dá pra ver, é que esses sites, eles, o Quem, o maior erro é do Quem, que eles não, não apuraram a notícia. Foi o primeiro, né? Foi o primeiro a postar. Mas os outros copiaram a notícia mudando só a ordem do... Tipo, copiaram o texto, deram ctrl-c, ctrl-v e mudaram as frases. Mas esses sites de fofoca, a fonte deles é Twitter. Exatamente. As notícias, acho que 30%, 40%, agora vem do Twitter. O ego, então, nem se fala, né? Fulano postou a foto na praia. E vocês, como vocês já caíram em alguma, pessoalmente, assim? Você já retuitou alguma coisa que você acreditou e depois você percebeu que não? Teve uma... Estou falando vocês três. Teve uma do... Que saiu de um mendigo que achou 500 ingressos pro show da ACDC. E eu acreditei nisso, saiu na Globo.com e depois que eu fui descobrir os caras que... Um mês depois, os caras... Ah, é mentira, tal. Foi a gente que escreveu. Eu já fiquei na dúvida em várias, já. Acho que quem não ficou, né? Dúvida. É, acho que é impossível. Mas, geralmente, você vai verificar, espera, né? Antes de passar pra frente. Quando eu vejo que é uma coisa muito absurda, eu espero um pouco. Tem dois sites muito bons especializados em criar notícia falsa, que é o Sensacionalista e o Diário de Barrelas. Tem outros aí, mas esses dois são os que eu mais acompanho, assim. E o Diário de Barrelas uma vez inventou que no show do Metallica a abertura ia ser do NX Zero e botaram como se fosse uma declaração do NX Zero falando que eles são fãs do Metallica e o Metallica perguntando quem era o NX Zero, mas que os fãs do Metallica concordaram que ia ser uma boa o NX Zero, tal. E, assim, os comentários eram fãs totalmente frustrados e irritados, né? O Diário de Barrelas, nessa ação que teve da polícia no Rio, no Complexo do Alemão, eles criaram uma notícia dizendo que acharam uma pistola de raio laser e uma bomba atômica no morro. E teve gente que acreditou as pessoas, como era contrabandeada da Rússia, não sei o que, não sei o que. Pelo amor de Deus, né? Isso é real, né? Aqui tem um. Tem um. Fala, Cid, beleza? Cara, tu participou do Fritada, do Diogo Portugal, não foi isso? Pronto. O que é que tu acha dessa galera de blogs e também da galera que não te só visita os blogs, os leitores, acharam que todo blogueiro tem que ser comediante stand-up ou faça comédia? Eu acho péssimo. Na verdade, assim, a maioria dos blogueiros são pessoas sem graça, né? Se eles fossem engraçados, eles não seriam blogueiros, né? Eles não estariam lá no computador tanto tempo e são pessoas sem graça. Eu sou um cara que eu sou sem graça. Se eu fosse tão engraçado assim, eu estaria fazendo stand-up, né? No caso. As pessoas criam uma expectativa, não criam você? Criam uma expectativa, justamente. Você chega num lugar, porra, Cid, conta uma piada aí. Ah, isso acontece sempre, tipo. Se a gente tivesse esse talento pra stand-up, a gente não era blogueiro, né? A gente tava fazendo uma coisa que dá mais grana. Quanto que ganha o Rafinha Bastos num show? Não é o que eu tiro no ano inteiro, sabe? Então, eu acho que no meu caso é pior, porque o pessoal chega e coloca a mão na minha cabeça e repreende. Então, foi umas coisas assim, eu acho que... É pior, né? É pior. Com certeza é pior. Coloca a mão na minha cabeça e me repreende. É. É, não esquece do fio terra. Simula um exorcismo aí, cara. Oi? Simula um exorcismo aí. Pô, é o que é que fala os bordões? Tipo, não é, né? É diferente. Diferente. Eu não vou sair falando por aí. Glória a Deus. Mesmo porque... O Mussum que tava aqui é outro cara que deve sofrer pra cacete. Uma vez, eu e o Mussum, a gente teve que gravar um vídeo como os personagens. Iam colocar uma cara e... Na hora eu falei, não, vou ser o namorado da Cleitiane, beleza, entendeu? Mas aí o Mussum teve que falar igual e tem o menino que faz a Hebe também. O vídeo dele acabou nem indo, eu acabei nem vendo como foi. É, tem o caso da Cleitiane aí, né? Cleitiane, mas... Que virou um programa, é um personagem e tal, mas agora tem uma voz por trás. Não sei se cria também uma expectativa. Não sei. Então, a gente ainda tem cinco minutos, então quem quiser fazer pergunta, é bom se manifestar logo que depois fica chorando arrependido. Ó, tem uma ali e outra acho que aqui. Ah, tem uma aqui e outra ali. Aqui, ó, né, você? E outra aqui. Oi, e outra lá no fundo. Aqui. Vai lá você primeiro. É, minha pergunta é pro Cid, pro Bobagento. Tá aqui. é... Há um tempo atrás o Kibilouco, ele era, não era muito... O pessoal nos blogueiros não gostava muito dele, porque ele não colocava link dos outros blogs. Tinha até uma campanha no Treta que falava, acho que, contra a usura. E agora, ele começou, parece que, interagir junto com outros blogs. Eu até vi um post dele junto com o NãoSalvo. Aí eu queria saber o que que mudou. eu acho que não mudou nada, o Kibilouco continua o mesmo desde sempre. Eu não sou fã dele, do site dele, eu acho muito sem graça. E ele continua a mesma coisa, ele... ele dá crédito e linka os amigos dele, se você não for conhecido dele, ele ignora sumariamente. na verdade, assim, não foi de agora que... não foi de agora que... eu fiz esse post com o BBB Bizarro, lá com o Kibilouco, mas ano passado a gente já tinha feito também. Na verdade, começou em 2008, porque eu fiz um post parecido com o dele, parecido não, copiando o dele, só que eu fiz do meu jeito, o BBB Bizarro, e eu achei até que ficou muito melhor, e aí ele entrou em contato, ele falou, pô, legal o que você fez, tal, vamos fazer ano que vem junto. Então, assim, tem gente que... muita gente que não gosta dele por esse fato de... de links e tal, eu não tenho, eu pessoalmente não tenho o que reclamar do cara, porque comigo ele sempre foi gente boa, pessoalmente, quando precisa linkar alguma coisa lá no blog, ele linka, me dá o crédito, talvez eu seja... porque eu seja amigo dele, não sei, mas eu não tenho o que falar mal dele, assim. Talvez no blog dele, mas dele não. E aqui, depois tem um lá no fundo. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Bobagento, que a gente é muito fã, eu sou do Cerola Blog, salvo Cerola, meu parceiro também é muito fã seu, só que a gente acompanha alguns eventos e a gente não vê muito a sua presença, então a gente conhece pouco, né? Então, de outros blogueiros a gente conhece mais, então eu queria saber um pouco mais da sua história, como que começou o blog Bobagento, porque é um blog muito bom, viraliza muita coisa na internet, o Bobagento, eu era membro de uma comunidade no Orkut, a comunidade do blog Jacarebanguela, e a comunidade era muito ativa, a gente criava muito tópico com imagem legendada, piadinha, essas coisas, e o Rodrigo e o Fred, eles não aproveitavam muita coisa para o Jacarebanguela. então a gente resolveu fazer um blog, um blog dos fãs do Jacarebanguela e criamos o filhodojacarebanguela.blogspot.com e alguns meses depois a gente resolveu criar um nome próprio e fizemos o Bobagento e tal. Minha pergunta para o Bobagento, queria saber de onde surgiu esse nome e a imagem, o Carinha Sorrino. a imagem do Carinha foi uma amiga minha que fez, faz um desenho engraçadinho para ser o mascote do blog e ela desenhou uma ilustradora, o nome dela é Cláudia Regina, o Twitter dela é Cláudia Regina e o nome do blog tem uma história de infância que a minha mãe me conta, ela estava discutindo com um ex-namorado dela e... Hora que você vai falar, hein, cara? É, a história da minha, para contar o nome do blog tem que contar isso. aí ele chegou para ele e falou, ah, não brinca comigo não porque eu sou Bobagento assim mesmo. na hora de criar o nome do blog eu lembrei dessa história e fui no Google, pesquisei e não tinha nada. A única coisa de Bobagento que tinha era uma entrevista do Lululo Santos, poucas pessoas que usam essa expressão e registrei o blog por causa disso, era um nome original, ninguém usava e por isso que eu resolvi dar esse nome ao blog. Ano passado teve o lance lá do Jacarabanguela também no blog da Dilma, né? Aí eu queria perguntar que ele falou que queria processar e tal, por causa da brincadeira que eles fizeram. Aí eu queria perguntar para vocês se rola muito disso, dos caras querem te processar, te ameaçar, essas coisas. Eu recebo muita ameaça, mas até hoje eu não recebi nenhum processo. Eu já recebi ameaça de processo, notificação extrajudicial duas vezes e consegui contornar, eu recebo uma carta de um advogado e eu deleto o post imediatamente para não correr o risco de ser processado. Então, eu não sou muito de, ah, deixa o post e briga por isso, eu acho que vai dar muita dor de cabeça por causa de um post só no blog, então, eu prefiro tirar do ar e não ter nenhum problema com a justiça. Eu só sou ameaçado e fui investigado por pedofilia e tomei esse coprocesso. Tem onde ali, não dá para chegar aqui, né? Está com o microfone? Eu queria saber como é que faz para ter parceria com o Bobagento e com o Não Salvo, para ter o banner do blog, para ter o banner dos nossos blogs no Bobagento, Não Salvo, o que faz, quanto tem que pagar e vocês divulgam blogs pequenos. Inclusive, quem estiver assistindo aí, foi uma pergunta interessante, bem bacana, quem estiver assistindo, pode mandar um e-mail para bobagento arroba gmail.com pedindo parceria que o Bobagento ele aceita quase todas as parcerias, 90%, vocês podem mandar para ele, quem estiver assistindo aí, você que tem um blog pequeno, manda um e-mail, agora mesmo. Minha vingança será maligna. Na verdade, eu não faço parceria, os banners que tem lá são só de caras que são amigos meus, e todos eles eu conheço, são amigos pessoais e se aparecer alguém que se eu pagar, você põe o meu banner lá, claro, eu faço esse tipo de trabalho, eu vivo disso e tem outras formas de ajudar blogs pequenos, tem a sessão de links toda sexta, a galera manda muita coisa para mim pelo Twitter e eu linko a galera, eu fiz a sessão um bobalink toda sexta realmente para fazer, para ajudar o pessoal que tem blog pequeno. Falando sério assim, é difícil fazer parceria com todo mundo porque muita gente tem blog e muita gente pede parceria, não dá para ler tudo, é impossível responder, se eu tivesse uma sessão só de parceiros pequenos, ia ter 10 páginas, mais de 10 páginas só com isso. O que a gente faz é linkar nos links da semana, obrigatoriamente, por gratidão, eu sempre linko quem me dá mais acesso, o cara, é verdade, o cara que me manda mais acesso, eu linko ele de volta, porque tem um retorno aí, mas também dou, pode zoar, também dou oportunidade para que tenha o link menor, eu sempre pergunto lá no Twitter, dou uma olhada nos links e publico também para os blogs menores, parceria de banner mesmo é impossível fazer, não dá. Vocês todos trabalham sozinhos? ou se vocês têm equipe? Eu tenho alguns colaboradores, eu tenho uma galera que me ajuda com o blog, que manda conteúdo para mim, que me ajuda a criar também, o meu blog também, sozinho. Sozinho, e você? O conteúdo é 100% sozinho, a parte de desenho, layout, tem um desenhista que é o Fabio Koala, que ele faz, e é isso, programação também tem o Pablo, mas está meio parado agora. Tem mais alguma pergunta? A gente está quase estourando o tempo, não é? Então, ó, super, obrigada. Valeu. Pela, por tudo. Obrigado. Obrigada a vocês pelas perguntas. Obrigado pela organização. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite da organização, desculpa pelo atraso, foi o trânsito, e no ano que vem estamos de volta, né? Valeu aí também o convite, primeira vez que eu falo, assim, na Campus Party, para valer, quem quiser conversar depois, desde que não me enche muito o saco, pedindo parceria, né? Porque eu já respondi. Eu estou sentado ali na frente, tem o banner, tem o logo do blog, está no notebook lá, pode ir lá falar comigo. Primeira vez que eu participo aqui, agradeço o convite da organização, e hoje, quem quiser ir pegar uma balada, eu vou tocar no Vegas, lá na Augusta, então quem quiser ir. De graça para todo mundo. Aí tem que falar com o organizador da festa. Só falar no nome dele que entra. Fala que é convidado. Valeu aí, obrigado a todo mundo. Tá limpo. Obrigada, gente. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.